Fala galera, demorei, mas vim aqui. Gente, é porque acontece muita coisa, eu já não sei do que que eu falei, do que que eu deixei de falar. Vamos lá. Bom, vou falar do que eu me lembro, do que eu quero falar, só não sei se eu já falei, mas vamos lá. Realmente eu tô perdida? Esse Big Brother, gente, pelo amor de Deus, quantas semanas tem esse Big Brother? Só teve duas eliminações, duas semanas esse Big Brother. Uma e duas. E já tá assim, gente, pegando fogo. Vamos falar dos acontecimentos? Patrick saiu, óbvio, não tinha como. Beleza, Patrick saiu, show de bola. Demorou um pouco, chegou o povo da casa de vidro e contou a porra toda. Não sei se foi a melhor tática contar tudo assim, porque, sei lá, assim, eles deveriam chegar e tratar os caras normal, né? Afinal de contas, eles são um escroto pra caralho, são. Mas eles não viram fazer nada e os caras não fizeram nada com eles. Eles tinham que chegar com essa informação de boa, não contar tudo de uma vez, cara. Eles foram muito afobados, tinham que ir contando conforme os dias, sabe? Mas eu não sei. Então eles contaram tudo, eu não sei, gente. Eles chegaram, eles deviam ter chegado mais de boa. Aí, cara... Bom, eles chegaram, o Daniel já foi direto no Pyong e na Marcela, nem disfarçou. Tratou o Addison igual lixo. Cagou pros caras. Achei muito que bem. Mas eu achei que eles foram, sabe? Eles deveriam ter dado uma disfarçada. Porque o Daniel, ele chegou muito afoito. Aí o Daniel chegou, abraçou. Eu acredito em ti pra Marcela. A Marcela já ficou espantada. Ele já contou que a Marcela tem dois milhões de seguidores. Já falou o apelido dela, que é fada sensata. Já... Puta que pariu. Ele falou tudo. Falou que o... Cara... Agora, o que eu mais fiquei chocada foi quando falou do Patrick. E o Patrick tá sendo investigado porque a Manu... Me deu até raiva dela, cara. Porque ela ficou... Não, vocês são atores. Vocês são atores. Você... Eu sou atriz, então eu sei. Cara, então tu é uma merda de atriz. Que como assim? A mulher não tava mentindo. Aí ela disse... Cara, e eles não entendiam. A mulher falava... Era uma casa de vidro. As pessoas viam a gente. Levavam cartazes. Contaram tudo. O Patrick está na merda. Sendo investigado. Ele era o pior de todos. Por isso que o público tirou ele. Não o Addison. E tatatá. E tataté. Eu sei, gente. O que aconteceu? Eles contaram a porra toda. Aí... Claro. Como sempre, né? Bianca soube que perdeu os seguidores. Começou a chorar. Chorou por causa disso. Aí... É uma coisa que não entra na minha cabeça. A Bianca começou a falar um monte de merda. Ela falou assim... Gente, eu gosto de ouvir os dois lados. Mesmo se for bondido, eu pergunto... Peraí, por que isso? Gente, para. Ela ficou desesperada mesmo quando falou dos seguidores. Poxa, falou tudo. Falou que a Gabi não dorme. Que a Gabi só dorme. Perguntaram por que o Pyong não troca de roupa. Contaram a porra toda. Só que eu quero falar mais uma vez que eu nunca... Nunca levei fé no Guilherme. Estão tirando... Só porque não deram o recado... Falaram nada do Guilherme na casa de vidro. O pessoal falou lá que ele... Ok. Que ele é ok. E ele está perguntando. Ele perguntou. Falaram alguma coisa de mim? E tal. Aí... Não, se tivesse falado. Eu não estava no quarto líder aqui, tal, tal, tal. Mas, gente. O Guilherme é muito cara de pau. Porque ele viu. Ele estava... Ele estava no ofuro quando falaram da... Da estratégia da Mari. Ele deu a ideia. Ele falou que as meninas iam fazer isso. Cuidado que ela está dando em cima de você. E você vai... Vai ser mal visto lá fora que vai trair sua namorada. E aí o Patrick disse que deu a ideia de inverter a situação. Não. Dá corda. Dá corda e elas que vão se queimar. Entendeu? E aí o Guilherme estava nessa situação. Ele estava nessa conversa. Ele estava quando o cara falou que não comeu a Mari porque estava com fome. Agora vem meter essa. Não fode, né? Bom. Nunca me enganei com o Guilherme. Eu sei, gente. Que o que aconteceu depois disso? Todo mundo... A Boca Rosa pirou. Está piroquinha. E o Prior pirou. O Felipe Prior pirou. Está pancadinho na cabeça. Na festa o pessoal estava falando que ele estava bêbado. Gente, ele só bebeu Guaraná na festa. Ele ficou com medo de beber. E dar treta, sabe? Ser expulso. Ele não bebeu nada. O que eu estou com uma raiva é que a Rafa Kalimann foi conversar com o Lucas, sabe? Só que teve a festa. A festa do Lucas. Aí, o que eu estou achando engraçado? Durante a madrugada, teve duas situações de casal, né? Entre aspas, assim. A morta da Gabi, come e dorme e canta, chamou o Guilherme lá na cozinha. Aí deu uma de adolescente e falou, ai, no meio de tanta coisa ruim. Ai, me apaixonei por você. E deram o maior beijão. Aí, a outra situação é a Gisele, bêbada, falando para a Manu e sei lá quem, que acha que gosta da Marcela, que está apaixonada porque olha para ela antes de dormir, não sei o que, não sei o que lá. E aí está todo mundo caindo de pau. Bom, os fãs das duas piraram. E eu acho que também tem fã do Guilherme com a outra. Mas eu vou dizer, o pessoal, mas eu tinha uma galera falando assim, ah, agora é fácil. Agora que chegou com informações de fora, que o Guilherme, teoricamente, ali, né, para eles lá dentro, que para mim não vai me enganar, para eles lá dentro, ah, é, muito, muito, é, o pessoal está falando que agora é mole para a Gisele e para a Gabi falar que gosta dos que estão bem na fita lá fora, né, mas eu tenho minha opinião. Não shippo nenhum dos dois casais, eu acho patético o povo que shippa, não pode ver duas amigas que shippam, tá, eu não vejo ninguém shippando o Felipe com o Adson, o Felipe com o Lucas, são dois amigos iguais. É igual, mesma coisa. Mas, enfim, sendo isso verdade que a Gisele falou, eu tenho minha opinião, minha opinião é, o pessoal acusou os dois casais de serem fake, porque tanto Gabi quanto Gisele resolveram se declarar, entre aspas, depois de saber a verdade podre lá de fora. Eu tenho o seguinte, não shippo nenhum dos dois, eu acho um absurdo o pessoal falar que as duas meninas são um casal, porém, eu confesso que, sendo verdade, eu tendo a acreditar mais na Gisele do que na Gabi. Por quê? Por quê? Porque a Gabi só deu toco no Guilherme, ela disse pra ele na cara dele, há dois dias atrás, eu não te conheço, não, sai fora, eu não te conheço, na delicadeza, mas ela deu vários fora nele, tentou beijá-la várias vezes, ela não quis. Como é que agora ela quis? Que ela tava vendo se ia pegar o Petrix? Que ela tava dando molinho pro Petrix? Hã? E a Gisele não, a Gisele, desde o primeiro dia, tá grudada na Marcela, então, se é pra ter credibilidade alguma, eu vejo mais credibilidade na Gisele e na Marcela, não sei se vocês me concordam. Agora, eu espero que não me faça casar o lésbico, porque, pelo amor de Deus, já basta a desgraça da Clanesa, inclusive, a Vanessa foi no Altas Horas, né, junto com a Paula, eu vi, essa militantezinha de merda também, essa Vanessa. Bom, deixa eu ver aqui, o que mais que eu tenho que falar? O Lucas, o Lucas é um sonso do caralho, e o Lucas e o Priota estão botando a culpa toda no Addison, e com isso, as tias do Facebook estão tudo cooperando o Addison. Eu acho o seguinte, excluir como fizeram, tá errado, gente, não falar, o cara conversar contigo e não responder, eu acho, assim, demais. O que eu acho que deveria ser feito? Elas tinham que absorver a informação e guardar, não ir falar com o cara, porém, a Flashline foi a primeira a abrir a porra da boca de caçapa dela e contar pro Guilherme. E depois a sonsa da Gabi também contou, sabe, insuportável, as porra não conseguem, sabe, muita gente junta não consegue firmar uma coisa, isso me irrita, não consegue, tipo, firmar um troço, sabe? Não vou falar, combinou, combinou, ninguém é fechado, a Flashline é mó traidora, daqui a pouco o Flashline tá de volta lá do lado dos meninos, eu tenho certeza. Bem, é, o Lucas, ele fala que não disse as coisas na mão que era de pau, e ele vem com esse papinho que vai doar mil, um milhão e meio pra coisa de câncer de mama, ele falando, ele não sabe nem falar o que que é, sabe? É um caô que ele tá mandando nas ideias dele, é outro que tá completamente pirado, esse daí, então, é machista, aí ele falou, ai, dá palestra pra mim de feminismo, eu, eu sou feminista também, eu represento feminismo, tem mãe, tem irmã, cara, vai lavar seu saco, cara idiota, nossa, eu não suporto, nem o Lucas, o Prio, aquele boquinha de chonga, insuportável, boca mole, nossa, como que vocês, olha, sinceramente, não, negativo, não tem condições. E o Adson, nessa, tá saindo de bonzinho, é mole uma porra dessa, Boninho, sei lá, quem chamou ele no confessionário, sei lá, eu acho que falou que ele tá bem aqui fora, eu acho que Boninho chegou pra ele e falou assim, ó, as meninas, o povo que chegou da casa de vida mentiu, você tá bem na fita lá fora, só pode ser, porque ele saiu se achando o rei da cocada preta, não sei o que que falaram, de repente mostraram pra ele a pesquisa da UOL, que ele tá em terceiro, sei lá. Gente, o Adson é podre, o Lucas é podre, o Prio é podre. O Guilherme é mais podre ainda, quer sonso, quer se fazer de bom moço, empurrando o cara, os caras, não tá falando com os caras, mas antes ele tava lá, se esfregando, dando ideazinha, falou da Mari também, falou que a Mari tava dando mole pro Lucas, e isso daí vocês esqueceram, né? Eu não esqueço. Dos homens, eu só tô salvando Babu e o Pyong, Babu mais ou menos também, mas mesmo assim, é melhor do que o Guilherme. Deixa eu ver o que é mais, é, Pyong na mesma, né, dançando como sempre, mas o Pyong ali com as meninas, né, e o Daniel, sabe, eu achei o Daniel que chegou muito com as verdades, sabe? Ah, muito arrogante assim, querendo brigar, a Ives já chegou mais de boa, eu achei. Mas eu acho que eles soltaram tudo muito cedo, eles deviam ter segurado alguma informação e ia soltando aos pouquinhos. Mas foi bonito ver aquela monte de mulher sendo petrificada com a notícia do Petros, eu achei muito bom. Ah, uma coisa que não suporto, sabe o que que é? A Gabi beijou o Guilherme, só que o Guilherme fica pra cima e pra baixo com a Boca Rosa. Agora mesmo, ele tá deitado ali na espreguiçadeira, a Boca Rosa tá do lado dele com o braço embaixo da cabeça dela, até deitada no braço dele. Ah não, gente, ah não. Ele beijou a Gabi e ficou por isso mesmo. Vocês acham mesmo que ele gosta da Gabi? Ele gosta da Boca Rosa, gente, pra cima de mim, meu cu. Ah, para de graça. Aí agora a Gabi chegou, aí a Boca Rosa saiu do lado dele, pra Gabi sentar. E a Gabi, deixa eu ver se vai. Não foi não, sentou em outra espreguiçadeira. Tá puta, eu acho. Gente, é muita falta de senso, né? A Boca Rosa saiu do lado do cara e deitou ali. Ah não, gente, ridículo! Fake! Guilherme é fake, Gabi é fake. Ele não tá porra nenhuma fim da Gabi, ele tá querendo pegar a Boca Rosa. Ou pegar a Boca Rosa ou ficar grudado nela, né? Pra ver se pega os capta, os 8 milhões dela. Que ele sabe que ela tem. Olha, gente, podre, podre, podre. Na festa, o Prior só bebeu o Guaraná. E aí ele pegou a Boca Rosa e intimou ela. Falou assim, que porra é essa que você conversava com a gente? Agora não sei o quê. Isso, 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 Marcelo é mentirosa. Eu vou ganhar esse programa, eu vou ganhar. Me bota no paredão com o Marcela que ela vai sair, vocês vão tudo se fuder. Gente, ele surtou. Surtou de uma forma, sabe, incrível. De uma forma inimaginável. Aí a menina... Cara, a Frai falou assim, o povo está com nojo de vocês três. E o Pró ficou rindo. Debochando, sabe? A Marcela foi lá e conversou com ele na moral, ele não entendia. Sabe, eu achei que elas pararam de brincar na festa pra ficar explicando uma coisa pra um cara que o cara não quer. O cara não quer. Então, sabe... Ridículo, ridículo, ridículo. Nossa, ridículo, gente. Deprimente. Aí o que eu falo, o Daniel, ele já chegou... Tipo assim, como ele sabe o que está acontecendo, ele já está atacando os caras. Ele não tem essa necessidade. Ele chegou pro Prior, viu o Prior discutindo com as meninas lá. Não é da alçada dele, ele foi lá. Respeito com as mulheres. Sabe, tipo assim, ele está querendo militar num negócio que... Sabe, ele tinha que chegar com o pé mais no chão, sabe? Aí ele já chegou assim... Eu vi a tua chamada e você era um retardado. Eu vou dizer a verdade, quando ele falou, eu ri. Mas eu ri demais. Porque realmente foi o que eu pensei. Gente, esse homem é um retardado. Quando eu vi a chamada dele. Porém, eu acho que o Daniel, ele não deveria agir assim. A Ivy, ela já está agindo normal. Quando a Ivy foi... Conversar com o Felipe, né? Teve uma hora que ele sentou ali numa escadinha ali. E foi um monte de menina conversar com ele. A Ivy falou assim... Meu filho, as pessoas não estão gostando. Do seu comportamento. Porque acham vocês machistas. Aí ele... Então me tira daqui. Aí ela... Meu amor, não sou eu. O povo... E como é que tu sabe? O povo motou cartaz pra eu... Sabe? Explicando. E o cara não querendo entender. Olha, gente. Uó. Deixa eu fazer um levantamento aqui das pessoas. O que eu tenho pra falar? Já falei do Guilherme. Tem um asco dele. Tô vendo uma cena aqui podre. Dele deitado com a boca rosa no braço dele. Sabe? Aconchegadinha. Apoiando a cabeça no braço dele. Podre. Isso porque beijou outra menina e não anda com a menina durante o dia. Isso que eu não aguento. Ele só anda grudado na boca rosa. Boca rosa é aquilo, gente. Ela está completamente perdida. Por quê? Porque as meninas brigaram com ela porque da primeira vez ela ficou do lado dos meninos. Aí agora que ela soube a verdade, ela foi pro lado das meninas. E assim que ela foi pro lado das meninas, as meninas começaram a conversar com os caras. A Rafa deu um show de conversa pra cima do Lucas. O cara é um imbecil, né? Um imbecil e um mentiroso. Bem, eu acredito que esse tipo de coisa, falar que ele não comeu a menina porque não estava com fome, não é uma coisa que se esqueça, né? Principalmente nessa determinada situação. Óbvio que ele lembra. Mas aí ele me perguntou, vocês sabem o que eu falei? E todo mundo, não, você não falou não. Estavam os cinco lá. Petricks, a Addison, Prior, Guilherme e a porra do Lucas. Então é isso, gente. Gabi, ridícula, tá tentando fazer uma narrativa, beijou o Guilherme, mas flopou. Porque o Guilherme só fica com a boca rosa. Então, patético. A Manu segue sendo plena. Meme, o pessoal daqui de fora adora ela, mas ela mesmo não tem uma narrativa própria. Eu achei que ela meio que roubou. Ela e a Rafa roubaram, tipo assim, não por querer, né? No bom sentido, assim. Roubaram o protagonismo que era da Marcela e da Gisele, sabe? Mas enfim, fazer o quê? Mas ela não tem uma narrativa própria, não. Talvez ela tenha agora, de repente, sei lá, acho que vai ser prova de líder. De repente, tem um embate final aí. A prova do líder fica entre a Manu e o Addison, já pensou? Fica entre a Manu e o Lucas. E a Manu ganha? Uma prova de resistência? Seria incrível, mas eu acho meio impossível. Mas, sei lá, vou torcer. E o que mais? O que mais? O que mais? Manu, Gisele e a Marcela é isso que eu falei, né? A Marcela tá toda feliz porque tá com 2 milhões de seguidores. Pyong, eu já falei também, mais do mesmo, só que ele tá bem mais esperto. Ele falou pro pessoal ficar tranquilo pra eliminar os três e depois segue o jogo normal. Eu só fico chateada que a Thelma, cara, ela promete, mas não cumpre muito. Eu tô doida pra começar o jogo da discórdia pra ver ela falar mais. O que eu fico chateada é que ela estava na treta um pouco também. Não tão envolvida porque ela não tava na conversa. Quando o Addison falou lá de sacanear as meninas pra elas traírem o namorado e ser mal vista aqui fora. A Thelma não tava na conversa. Ela sabe porque as meninas contaram e ela acreditou nas meninas. Mas ela ainda não despontou não, sabe? Eu queria que elas despontassem mais. Nem a Gisele, que tava junto com a Marcela, que foi uma das principais causadoras lá de revelar as coisas, de desmascarar os meninos. O pessoal enaltece, o pessoal só quer saber de Marcela. Eu acho sacanagem isso. Quem mais? A Mari, meu filho. O enredo dela é se esfregar no homem, ser enganada pelos homens e falar de zoofilia. Não mostrou nada de novo a não ser chorar. E ela chora feio para um caralho. Eu tô com pena da boca rosa, eu vou dizer pra vocês por quê. Porque se tem um monte de gente no Twitter com pena dos machos que foram excluídos, e excluídos porque quiseram, porque eles são arrogantes demais pra admitir, que erraram, cara. Eles erraram e ponto. Eles não têm essa capacidade. Eles não conseguem admitir que erraram. Eles não enxergam como erro, a verdade é essa. E o pessoal tá sendo capaz de perdoar. Por que que eles não perdoam a boca rosa que só tá chorando porque perdeu seguidores? Que falou que Guelphau era ridículo, que aquilo ali não era filme, era vida real? Não entendi. Estou sendo irônica. Quem mais? Babu, gente. Ele é chato. Mas antes saem os garotos do que ele. E eu acredito que quando saem os meninos, a encrenca vai começar a ser com Babu. Porque não vai ter mais, assim, um grande enredo, aí vai virar aquelas picuinhas de todo BBB tem, né? Tá vendo? Tem pessoas que eu não sei... Ó, tem pessoas que não aparecem porque são... Mas eu acho que eu já falei todos, né? Ah, Flashlane. Gente, por mim eu tirava ela. A primeira mulher sair pra mim tinha que ser Flashlane. Porque, puta que pariu, ou mulher escandalosa não entende, cara. Não tem, não raciocina. Sabe? Pessoal, não fala. Não, não consigo, vou falar. Fez aquele escândalo todo, depois ficou do lado dos meninos, falou mal das meninas. Agora voltou de novo, sabe? Puta que pariu. Não, o Fly não dá, não. Eu tiraria... Pra não dizer que eu tiraria ela, a primeira mulher, eu tiraria é a Gabi. Porque a Gabi, puta que me pariu. É muito inútil. Deus me livre. Tentou fazer uma narrativa com o Boy, mas o Boy só vive grudado na Bianca, não tem nem como. Ah, gente, coitadinho. Acabei de lembrar de quem eu esqueci. Esqueci de falar do Vitor Hugo. Gente, eu fiquei morrendo de dó dele. Duas situações que eu fiquei com dó dele. A primeira foi quando ele... Foi quando ele... Foi quando ele... Aí quando ele perguntou pro cara da Casa de Vida, falaram alguma coisa de mim? Aí o cara, não. Porque não falaram nada, coitadinho, não falaram nada. A segunda vez que eu fiquei com perna dele foi quando ele falou que o Petros foi eliminado. Porque falou que ele era enfeite de pódio. Chamou ele de planta. Coitado, até parece. E a outra coisa que eu fiquei com muita dó também, foi ele falando que pelo trejeito dele, já deve estar cheio de memes com a cara dele. Gente, viado não tem nenhum meme com o Vitor Hugo. Por favor, vocês aí que sabem fazer meme, faz pro bichinho ficar feliz. Faz figurinha de WhatsApp com o cara dele. Nossa, muita dó dele. Ah, esqueci de falar de outra pessoa também. Falei a um passant. Rafa Kalimann. Ela é de uma sensatez que eu fico abismada. Abismada. Sabe? Ela sabe conversar, ela sabe dirigir uma conversa. Ela jantou e palitou os dentes com o Lucas. Jantou o Lucas e palitou os dentes, sabe? Jantou. Ele ficou igual um mongol escutando ela. Olha. Esse jogo tá ótimo. Primeiro saiu o Addison, depois saiu... Eu não sei o que é pior. Eu acho que era melhor tirar o Prior primeiro, sabe? A Rafa tem razão. O Prior, ele é muito esquentado. Ele só bebendo o Guaraná, fez um escarcel na festa. Ah, e o... Ah, já falei isso, que o Daniel chamou ele de retardado. Quem tá com a razão é o Babu. O Babu falou assim, não ataca tanto os caras. Fica calmo. Pisa no freio. Por quê? Ele vai virar vítima. E é isso que tá acontecendo. Pelo menos o Addison, o povo tá com pena que ele pergunta as coisas. Que ele é cara de pau, né? O pessoal não responde. É foda, né, gente? Bom, daqui a pouquinho vai começar a prova. Eu vou desligar aqui. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.